O ronco do motor já avisa que vem aventura por aí. A adrenalina começa em São Luís e termina no Chile. São 19 mil quilômetros em cima de duas máquinas de 800 cilindradas. É um esporte, a sensação de liberdade que motiva a gente, né? E a aventura por si só e o prazer de andar de moto. Então isso aí não tem preço que pague. Antes de pegar a estrada, a dupla fez um planejamento de um ano. Além disso, o suporte técnico acompanha tudo de perto. Revisão completa, uma viagem dessa longa. Então tem que estar tudo aí em plena performance ao motor. Saindo da ilha, os aventureiros devem fazer uma parada para descansar no município de Barra do Corda. Depois daí, vão em direção a Florianópolis. Os dois motociclistas vão pilotar durante 43 dias até chegarem ao extremo sul do Chile. O diferencial dessa viagem é que as mulheres vão estar sentadas na garupa, encarando esse desafio. Nunca fiz uma viagem tão longa, né? Mas está tudo tranquilo, pelo menos vamos nos divertir aí. Bastante, bastante radical para mim, viu? Além de pouca bagagem, os motociclistas precisam se preparar para as baixas temperaturas da América do Sul. Quem é adepto à adrenalina, relembra as aventuras. Já fiz algumas viagens e agora eu acabei de fazer o Atacama. Foi incrível, uma das viagens mais bonitas que eu já fiz na minha vida.